Pra deixar sua casa bonita é só vir pra Paulista de Decoração. Eles têm tudo o que você precisa, desde o piso até a parede da sua casa, até o teto da sua casa, com as molduras que não fazem sujeira. Aqui você encontra uma variedade muito grande de produtos de primeiríssima qualidade pra realmente deixar a casa bem decorada. Olha a variedade de molduras, gente, são de isopor, é aquela que coloca sem fazer uma sujeirinha e com muita possibilidade de decoração, tá? Carpete de madeira tem vários. E o legal é o seguinte, ele vai à sua casa, ele retira o carpete de nylon e não cobra nada por isso. E vai pôr um carpete de madeira a partir de R$ 22,90 o metro quadrado colocado à vista. É isso mesmo, gente. A partir de R$ 22,90 o metro quadrado colocado à vista, com todos os acessórios incluídos. Agora ele pode fazer em duas, em três, em quatro e até sete vezes se você quiser, tá? É só vir pra cá porque você vai fechar um excelente negócio. Eu chamo a orçamentista. Tem papel de parede, são muitos álbuns lindos pra você escolher. E deixar a sua casa aí bem decorada. Persianas Luxa Flex com todas as possibilidades. Você vai encontrar ondulé, silhuete, vertical, horizontal. Tem o Pergo. A Paulista de Decoração é credenciada a Pergo. Eles trabalham muito bem. Todos os colocadores são próprios. Então eles realmente estão ali acompanhando a sua obra. E vendo se realmente vai ficar o produto final bem feito. Porque o cliente é em primeiro lugar aqui na Paulista de Decoração, tá? E carpete de piso laminado, eles têm a partir de R$ 32,90 o metro quadrado colocado com todos os acessórios incluídos. Piso laminado a partir de R$ 32,90 o metro quadrado, você sabe que tá barato. E com 10 anos de garantia. Não dá pra perder. Vem pra Paulista de Decoração ou liga um orçamentista. Vai até a sua casa sem compromisso. De segunda a sexta, das 8 às 7. Sábado, das 8 às 6. Domingo, das 10 às 4. Avenida Azevedo, 466 no Tatuapé. Estacionamento enorme na frente da loja. E o telefone é 218-1188. 218-1188. Tira esse carpete de nylon que tá feio. Eles tiram. Não vão cobrar nada por isso. Coloca um carpete de madeira, um piso laminado, uma persiana, uma moldurinha. Sua casa já ficou um show e você merece tudo isso. Paulista de Decoração.